Ei, crianças! Bom dia, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa? Hoje vamos aprender a produzir um poeminha. É bem fácil, parece algo difícil, mas vocês vão gostar, tenho certeza. Vamos lá? Então, já peguem a apostila de vocês, porque hoje as nossas atividades serão apenas na apostila. A partir da página 62, tá? Todo mundo com a apostila em mãos. Vamos iniciar aqui. Nós temos aí, primeiramente, uma explicação. Vocês podem me acompanhar pela apostila de vocês mesmos ou pela tela do computador. Aqui nós temos, na sessão Tirar de Letra, nós temos as orientações de como vocês deverão proceder, quais os passos que vocês têm que seguir para fazer corretamente o poema, tá bom? Nesse capítulo que nós estudamos, as atividades anteriores, vocês leram diversos poemas, né? Sobre brinquedos, sobre brincadeiras. Agora chegou a vez de vocês criarem um. Não fiquem assustados, é algo bem simples. Tenha carinho de vocês, com o jeitinho de vocês, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, primeira orientação. Este poema precisa ter um título, tá? A minha sugestão é que vocês escrevam ele primeiro, depois leiam o poeminha e pensem em um título que tem a ver com aquilo que vocês escreveram, tá bom? Estruturar o poema em versos e estrofes. O poema, como vocês puderam perceber com as nossas leituras, ele não é escrito como um texto narrativo. O texto narrativo, ele é escrito com parágrafos, né? E o poema, ele já é diferente. Ele tem versos, que são as linhas, e tem as estrofes, que são os bloquinhos, né? Que separam os versos. São aqueles bloquinhos. Então vocês têm que escrever o poema nesse formato, nessa estrutura. Com versos, né? Linha por linha. Só que a gente vai fazer apenas uma estrofe, tá bom? De quatro versinhos. É muito importante também as rimas no poema. Torna o poema mais agradável, né? Quando a gente ouve, a gente aprende a rimar. E aí, é algo interessante de ler. Eu, particularmente, amo ler poemas que tenham rimas. É muito bom, muito legal de ler. E respeitar o tema escolhido, tá? Nós temos aqui uma orientação para o tema, então a gente não pode fugir dele, tá bom? Após, agora a gente já lembrou aqui, né? O passo a passo. Aí vocês vão observar essas imagens que eu coloquei aqui, que também tem na postiva de vocês. Essas imagens aqui tem diversos brinquedos, também lembram brincadeiras diferentes. E o poema de vocês, o tema do poema de vocês, vai ser justamente sobre isso. Sobre um brinquedo ou brinquedos ou brincadeiras. Aqui é só apenas uma sugestão, né? Se, por exemplo, vocês quiserem fazer o poema sobre alguma brincadeira que não tem aqui na imagem, sem problema nenhum. Mas ainda está dentro do tema, que é brinquedo ou brincadeira, tá bom? Aí aqui, na próxima página, eu coloquei alguns poemas para vocês terem uma ideia, né? Porque o poema de vocês será feito apenas com quatro versos e uma única estrofe. Lembrem-se também dos poeminhas que foram lidos no material de apoio. Quem não leu todos, eu pedi para que vocês lessem todos naquele recital de poemas. Quem não leu todos, volte lá no material de apoio, leia novamente. Aqueles poeminhas lá vão dar ideias excelentes a vocês, tá? Então, nós temos aqui quatro exemplos, ó. Todo mundo sai à toa, desculpa, todo mundo sai à toa correndo atrás do colega. É preciso estar esperto na hora do pega-pega. Então, vocês já identificaram. O primeiro poema fala sobre a brincadeira pega-pega ou pique-pega, né? A gente conhece mais como pique-pega. Segundo poeminha, exemplo, né? Rodando no gira-gira, parece que a vida vira. Parece que a roda roda, girando no gira-gira. Falando sobre aquela brincadeira de parquinho, que tem aquele brinquedo, né? Que faz girar, como a imagem mostra. Terceiro exemplo. Quem foge, cai na risada. Quem procura, não sossega. Escorrega tropeçando no jogo da cabra-sega. Uma outra brincadeira, usada também no poema. Olha que legal. Por último. Faço o túnel, faço estrada. Faço o lago com baleia. Faço o castelo gigante naquele tanque de areia. Aí o menino brincando, né? De fazer castelinho na areia. Então, são tipos de brinquedos ou brincadeiras. Que vocês conhecem ou gostam. Vão se lembrar. E vocês vão fazer o poema baseados em um tipo de brinquedo ou brincadeira. Cada um pode escolher o seu. Ok? Passamos, então, para a página 63. Aqui vocês já iniciam a escrita. Como? Prestem atenção. Escrevam na primeira coluna algumas características do brinquedo ou da brincadeira. Primeiro, então, vocês precisam pensar sobre aquilo que querem escrever. Qual o tipo de brincadeira ou brinquedo. Depois, vocês vão escrever algumas características desse brinquedo. Por exemplo, vamos imaginar que vocês escolheram a brincadeira queimada. Quais são as características que a queimada tem? Vou citar uma. É legal. Queimada é legal. Então, seria uma característica para vocês escreverem na primeira coluna já. Na primeiro quadrinho aí. Ao lado, na segunda coluna, vocês têm que encontrar rimas para as características que vocês deram. Lembrando que característica é um adjetivo. Por exemplo, eu disse aqui que a queimada é legal. O que que rima com a... Que palavra vai rimar com a palavra legal? Sensacional? Rima, observa o som. É muito parecido. Legal e sensacional. Então, a característica legal rimou com a palavra sensacional. Quando vocês forem rimar, observem sempre o final da palavra som que ela emite. Se é parecido ou não. Está com alguma dúvida? Peçam ajuda a um adulto. Pode pesquisar na internet também palavras que rimam. Sem problema nenhum. A única coisa que eu não quero é que vocês copiem nenhum texto da internet, tá? Isso não. Quero algo criado por vocês, tá bom? Então, façam as quatro características da brincadeira ou do brinquedo que vocês escolherem. Em seguida, encontrem rimas para essas características e a gente vai dar continuidade. Após vocês terem encontrado as rimas para as características e tal, vamos passar para o número 2. Utilizando as palavras e as rimas escolhidas, escrevam uma estrofe sobre o tema que vocês escolheram. Ela deverá conter quatro versos. Está vendo só como é bem fácil? Vamos imaginar que vocês tenham chegado aqui na número 2. E aí, a ideia de vocês podem ter mudado um pouco em relação à atividade que vocês fizeram na letra C, de características e rimas. Não tem problema nenhum chegar aqui e mudar um pouco o texto. Sem problema nenhum. A única coisa que não pode acontecer é que vocês fugirem do tempo. Por exemplo, não dá para fazer um poema sobre casa, sendo que casa não é uma brincadeira nem um brinquedo. A não ser que seja uma casa de boneca, por exemplo. Aí sim, aí daria, tá bom? Então, vai fazer um poema sobre natureza porque o comando da atividade pede que vocês façam um poema sobre brinquedos ou brincadeiras, tá bom? Lembrando do título, é importante colocar aqui, ó. Aqui vocês vão registrar, tá bom? O título e os quatro versos. Os quatro versos, uma estrofe apenas, quatro versos com rimas, tá ok? Terminaram aqui? Passem para a página 64, nesse quadro de autoavaliação. Esse quadrinho, vocês mesmos irão avaliar o trabalho que fizeram. Cada um vai analisar aquilo que produziu, tá bom? Leiam o poema criado por vocês e marquem um X nos itens que vocês cumpriram ao escrever. Caso tenham esquecido algo, peçam ajuda ao professor ou alguém que esteja em casa ou vocês mesmos já identificando, podem lá trocar, tá bom? Ah, eu percebi que eu não coloquei título. Então, volte lá na página 63 e coloque o título, tá bom? Então, escreveram um título para o poema? Se escreveram, marquem um sim. Se não escreveram, volte lá ao poema e coloque um título e depois vem aqui na autoavaliação novamente. Usaram letra maiúscula? Tem que iniciar tanto o título quanto o poema com letra maiúscula. Escreveram quatro versos para a estrofe? Todos vocês conseguiram fazer quatro versinhos? Tem que ser quatro versos, tá bom, gente? Utilizaram rimas? Escreveram as palavras corretamente? Uma dica para a escrita de palavras. Vocês têm algumas opções. Primeiro, perguntar a um adulto que esteja com vocês em casa. Escrevam um poema, depois peçam para que o adulto leia, para ver se está tudo escrito corretamente. Consultar um dicionário ou também pesquisar na internet. A internet tem dicionário online, tem aplicativos, podem ser baixados até no próprio celular ou no Google mesmo. Está com dúvida em alguma palavra? Pesquisa para fazer bem certinho, tá bom? Então, aqui nós finalizamos a aula de hoje. É somente isso. Então, as tarefas, retomando aqui para vocês lembrarem da apostila, páginas 62 a 64. Lembrando que é apenas a tarefa de produção do poema, desse pequeno poema, tá? A página 64 até a atividade número 3, que é o quadrinho verde de autoavaliação, finalizamos por aqui, tá bom, gente? Por hoje é só, crianças. Até a próxima aula. Beijos!